O Ibope hoje, ele ainda é medido pela... instalado na TV, numa galera? Do mesmo jeito. É, aparelhinho, né, que você instala lá. É, chama People Meter. E ele é assim, pra o pessoal saber como funciona. Então, sei lá, é um aparelhinho como se fosse esse aparelhinho da TV a cabo que a gente tem em casa. E aí ele tem, vou falar quatro, não sei exatamente porque eu também nunca vi fisicamente. Ele tem quatro botões. Então, um, eu sei que é o Weber, que tem X anos, é homem, nessa faixa etária. Eu sei que o 2 é a Lota, a Lota é uma mulher de 44 anos, e aí como que funciona? Eu sentei na frente da TV, eu vou lá e eu aperto o 2. E aí eu tô vendo algum programa. Aí eles sabem que tem uma mulher de 44 anos, de classe X, assistindo esse programa. E aí eles veem toda essa estatística. Então, assim, a audiência na novela, no público feminino, é tanto. Porque é assim que eles medem.